Aplausos 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 Minha Paísa Hei, meu bem Chomei, meu bem A minha graça Vem, vencerá, não esteja na cuxa Vem, vencerá, não esteja as suas dúvida Vem, vencerá, o que Deus te abenчa O que Deus te abençoe Ahalto meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?